Olá, bom dia pessoal, hoje é domingo, hoje tem aqui a tradicional feira do gado da cidade de Ibiapina, Ceará Feira boa, feira movimentada e ainda hoje tem a grande cavalgada que vai acontecer hoje no município do Graça Trazer aí para vocês Vamos ver aqui como é que está o preço do gado aqui na cidade de Ibiapina, Ceará Se inscreve no canal e senta o dedo no like É isso aí pessoal, é a tradicional feira da Ibiapina Esse casal de bode aqui pessoal, 110 reais Dá vontade de levar para casa pessoal, é coisa boa aqui na cidade de Ibiapina, Ceará, 110 reais Meu bico, você quer deixar o telefone para contato? Ou só aqui na feira? Só na feira mesmo 110 reais é aqui na Ibiapina pessoal É bonito, é bonito, 110 reais pessoal, é um casal aí É isso aí pessoal, é a tradicional feira da Ibiapina, feira do gado A Ibiapina aí sempre está com gado de qualidade Aí esses dois nerolas aqui, essa junta é 5.500, pessoal É coisa boa aqui na cidade de Ibiapina, Ceará, 5.500 Eles são mansinhos? Uhum Ah, são mansos pessoal, você comprando aqui É bem mansinho eles, 5.500 É aqui na feira da Ibiapina É 2.000 reais pessoal, e é um boi grande viu 2.000 reais está barato viu É aqui na feira da Ibiapina, 2.000 reais Aí esse outro 1.700 1.700 reais pessoal, é aqui na feira da Ibiapina O maiorzinho 2.000 reais E esse aqui 1.700 reais Meu amigo, como é seu nome? Vou ouvir É o Washington aqui na Ibiapina Aí é só aqui na feira mesmo Você quer deixar o telefone para contato? 9206-5910 É, diga aí seu nome e o contato Pronto, aí o telefone 9206-5910 Pronto pessoal, é aqui na feira da Ibiapina Esse aqui 1.700 reais Esse aqui 2.000 reais E esses dois nerolas aqui ó 5.500 reais essa juntinha É aqui na feira da Ibiapina O meu amigo Marcos vai mandar um alô aí Dá um alô para o meu pai, o Zezinho, o Ari, o Leandro, o Vascão Todos criadores lá do sítio Lá onde é o sítio? Sítio Potosso Bagara Pronto, aí você está aqui prestigiando a feira aqui da Ibiapina Se aparecer alguma junta de garoto você vai comprar Pronto, muito boa aqui a feira aqui E obrigado aí, tudo de bom aí para você Domingo Valeu É isso aí pessoal, tradicional feira do gado da cidade de Ibiapina, Ceará Essa vaca boa aqui Está amojada, já está há quantos meses? De 7 a 8 meses De 7 a 8 meses pessoal Vaca boa aqui na Ibiapina, Ceará 3 e 6 cento E é mansinho né eles né? Aí esses aqui? 3 e 2 cento 3 e 2 cento pessoal, preço bom aqui Gado barato aqui, gado barato aqui, gado barato aqui na Ibiapina, Ceará É isso aí É isso aí pessoal, feira boa aqui na Ibiapina, Ceará Essa junta de holandês aqui pessoal, é 4 mil e 500 reais É gado bom aqui na Ibiapina, é gado bom aqui na Ibiapina, é gado bom aqui na Ibiapina Aí esses, 6 e 500 e é boi grande pessoal, aí 6 mil e 500 reais é aqui na feira da Ibiapina É gado de qualidade aqui na Ibiapina, 6 mil e 500 reais Aí o contato é com o rapaz lá? Pronto, 6 mil e 500 reais, esse aqui 6 e 500 também, é gado bom pessoal, gado bom Você faz entrega também ou não? O seu nome como é? É Nathanael Nathanael e o telefone? 9-3-8-3-4-3-11 Pronto, é aqui na feira da Ibiapina pessoal, você vai para São Benedito também? Vou Ele vai para a feira da Ibiapina, a feira de São Benedito também pessoal Aí dia de domingo ele está aqui na cidade de Ibiapina É gado bom pessoal, quem quiser junta de garrote ele tem, é de 6 mil e 500 né? 6 mil e 500 É junta de boi boa aqui na Ibiapina 1.400 reais pessoal, esse garrote aqui 1.400 reais Esse garrote 1.400 reais É gado bom aqui na Ibiapina Você quer deixar o telefone para contato ou só aqui na feira mesmo? Só aqui na feira mesmo Pronto, aí começa o seu nome? É o Júnior É o Júnior aqui da cidade de Ibiapina pessoal, é só aqui na feira mesmo Todo domingo ele está aqui na Ibiapina É isso aí pessoal, essa daí foi a tradicional feira do gado da cidade de Ibiapina Ceará Gado de qualidade aqui na Ibiapina pessoal, eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal e senta o dedo no like pessoal E mais tarde vai ter a grande cavalgada aí com graça hoje Valeu E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto